Conforme eu já expliquei muitas vezes, o sentimento de posse é normal, é uma coisa que acontece, é inerente acho que a todos os seres vivos, aos mamíferos principalmente. E o sentimento de posse sobre a mãe, sobre o filho, é quase que universal entre os mamíferos e entre os seres humanos de uma maneira geral. A mãe vê aquele serzinho saindo de dentro do útero dela, saindo de dentro da vagina dela. Ela tem muita, ou algumas mães, tem muita dificuldade de entender que isso é um ser à parte, elas entendem, elas vivenciam emocionalmente como se fosse uma continuação delas. Isto posto, se sentem na mais absoluta necessidade, obrigação de cuidar dele, de proteger ele. Quando percebem o bebê sofrendo, quando percebem a criança sofrendo, isso vai lá no fundo da alma delas como se fosse uma dor dela. E imediatamente elas partem para cima querendo defender essa criança, esse bebê, esse jovem, esse adolescente, esse adulto de todo e qualquer sofrimento. Pessoas que têm dificuldades de incorporar o processo de transformação e de mudança contínua da vida, mulheres, passam, continuam vendo os seus filhos e principalmente filhos homens como uma continuação de si e de pessoas que têm que ser protegidas. Isso traz uma consequência, isso traz homens imaturos, isso traz homens despreparados, isso traz homens que vão na vida buscando a imagem feminina, na imagem feminina a figura de mãe que de alguma forma vai cuidar dele, que vai ampará-lo na hora dos seus sentimentos. Algumas mulheres até têm esse perfil meio maternal, mas hoje em dia está muito longe de ser a maioria, aliás é uma pequena minoria que tem esse tipo de característica, e está aí estabelecido um grande conflito, porque o homem acha que a obrigação da esposa, da namorada, é de estar cuidando do seu sentimento, de estar entendendo o seu sofrimento. E a mulher não está afim dessa coisa, ela não quer ter mais um filho, ela quer ter um homem do lado dela, ela quer uma pessoa que a ampare na hora certa e que lhe dê independência, é isso que todo ser humano quer. Mas esse homem imaturo, que está em busca da figura materna dentro da mulher, se ressente, se magoa, se deprime, se deprime de entrar em processo de doença, pois por se sentir incapaz de enfrentar os problemas e de tolerar a dor, acha que se a mulher não está, a esposa não está dando esse cuidado a ele, ele está em estado de rejeição e de abandono. E sim, isso induz a pessoa à depressão. Mães superprotetoras são mães que acabam plantando homens emocionalmente despreparados para a vida, desajustados. Te dói ver teu filho crescer, segura tua onda, entende que um pouco é importante que ele sofra, para que ele tenha um melhor preparo e uma maior capacidade para estar enfrentando a vida e que não passe o resto da sua vida se pendurando em mulheres querendo encontrar mães substitutas para a sua carência afetiva e para a sua intolerância ao sofrimento. Hoje não tem ursinho, eu estou no consultório. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, que seria o sinal de quanto eu sou imaturo. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra, sou reorganizador da mente humana. Um grande abraço.